Alô, amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Rebite mais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi deixar meu carro aqui Só te peço, por favor, não demore muito tempo Procadão nunca fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar te explico o endereço da danada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Como é que vai? Rapaz, é difícil demais gostar dessa unha bandida Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam A minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela, depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só te peço, por favor, não demore muito tempo Procadão nunca fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar te explico o endereço da danada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Quem sabe canta assim, ó Rapaz, é difícil demais gostar dessa unha bandida Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam A minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela, depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais gostar dessa unha bandida Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam A minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela, depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só mais essa vez, viu, parceiro? Vamos demais! Eu vou ficar bem aqui sentadinho, ó Pode filmar eu sentado aqui Eu tô sentado agora igual o povo do sertanejo mesmo Eu cruzo a perna Pego um prato de pastel Põe aqui do lado E vocês ficam só olhando, né? Querendo Alguém quer um aí? Não vou jogar que minha mãe ensinou que comida a gente não joga Né? Mas depois eu vou dar um pra vocês, tá bom? Comida a gente não pode jogar, na verdade Vocês também aprendeu isso, né? Porque esse cara aí desperdiça, né? Então a gente entrega na mão Não tem jeito de aproveitar, mió Tô aqui com os meninos Chama Pedro Torres e Gustavo Vocês gostaram desse, gente? Vocês de casa também gostaram Obrigado, obrigado Eu vou ficar aqui sentado Rapaz, o senhor é que manda aqui, viu? É igual lá em casa Se o senhor for lá em casa, lá o senhor que manda Será que lá tem esse trem aqui? Rapaz, meu pai mexe com pinga, sabia? Faz o que? Pinga Sério? Meu pai é dono de alambique Então meu pai vai querer ir lá Meu pai é cachaceiro Aprender Lá no meu pai também tem alambique Lá é o seguinte, padre Lá o pai dele é cachaceiro, ele é consumidor Ser besta Deus que oi vocês então Pensei vocês com a mão esquerda Ó, lá em casa tem alambique Mas quem fabrica pinga é minha mãe Rapaz, então sua mãe é? Eles repartiam Ela fabrica, meu pai bebe Vixe, Mário Você tá igual meu bisavô Vou te contar uma história aqui, padre Meu bisavô, João Muela Sou dos Muela, família grande lá de Minas Meu bisavô tinha um... Plantava muito amendoim Na hora de colher Colocava os netos pra colher Falava que todo mundo tinha que colher Suviando Ninguém podia colher Pra não comer Pra não comer Pra não comer Pra não comer Quer ver soviar e comer bendoim Se ficar assim um Certo Cantar mais uma moda pra nós, né Lucas? Bora cantar um trem chonado agora? Fazer um modão agora, homenagem Lucas, os meninos aqui, Lucas, ó Você trouxe esses meninos, é bom demais aqui pra nós, ó Vamos cantar um de Zatina então, meu povo Vamos cantar uma moda de Ronaldo Viola agora, uma moda muito boa, chonada Então vai E o sofoneiro também lá de Minas Gerais, tá? Com nós aqui, Thiago É, eu já prozinho aí com ele aí, já Ele vai puxar na sonfona Dibuia aí, dibuia Canta um de Zatina aí pra nós Segura a sonfona aí Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba andando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firme nos volantes E o carro acelerou Solta a voz Eu fui deixando para trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno E me satisfaz Vai, Thiaguinho! 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 É o doce veneno Que me satisfaz É o doce veneno É o doce veneno Ó Bem por isso aqui que eu estou ocupado Ó Vocês querem? Saudade da roça Hã? Ó Cafézinho no bule Aqui não! Aqui tem café no bule Aí sim, rapaz Margozinho? Quem quer uma xicrada? Não é o velho que gosta de café Tem algum velho aí? Hã? 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 Cadê o Jesus Amado? Você não toma café não, Jesus? Toma um cafezinho aqui, ó Leva lá, leva lá pra quem quiser lá Tis Eluiz Aí isto E eu vou tomar isso aqui Né? Vocês tomam café? Fazer igual meu avô, não tomo de ninguém Mas se me der eu bebo Pois é Não fizemos uma balunça agora no camarim Obrigado viu comadre Pelo café, cadê a comadre que trouxe o café? Lá ela lá Dá um tchauzinho aí pra câmera Trouxe café pro padre Periquita Obrigado a senhora Deus que olha E tá bom Vê a fumacinha subindo aqui? Não é bom né? Ó Agora Lucas Quer um cafezinho filho? É Dois minutinhos Vem tomar um café comigo aqui Lucas Luciano, os meninos aí da produção Agora nós volta tá? Ó